Música Música Então vamos Música 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 E agora eu vou te dar E agora eu vou te dar Time is now Música Música Olá, muito boa tarde, bem-vindos a uma banda por minha parte, um bom evento de acción. . A gente tem um meio que a gente tem que fazer que o pessoalmente vira A gente tem que fazer o mesmo as minhas, praia, 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 praia ou a gente a gente que está na vida Eu vou fazer o mesmo que eu vou fazer o mesmo que eu possa fazer o mesmo que eu possa fazer praia 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 O que é isso? Aaaaaaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Música Vamos lá. Boa! Go! O que é isso? Aplausos Vamos, Eddie Guerrero! Vamos, tornello! Vamos, tornello! Vamos, tornello! Vamos, tornello! Que puedes hacer que no diga! Pero el ganador le costó a la fiel de la posibilidad de hacer ocasiones. Pasaba de esto, de la posibilidad de hacer ocasiones. Entiendo como lo venimos ahora, Cornelius! Vamos a ver si se levanta de esta, ya que lo veo muy mal. ¡Ale, ale, ale, ale! 1, 2 y... Sigue con vida, sigue con vida, Cornelius! Se ele não se rinde, eu já não tinha feito nada, então eu já não tinha feito nada. Não! 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 Andry